Música É visível o crescimento e a força econômica que a Aparecida ganhou nos últimos anos. Seu Nilson mora na cidade há 34 anos. Ele lembra como era e como é hoje. Essas ruas aqui praticamente eram só buraco. Não tinha nada, nada, nada. Para a gente pegar um coletivo a gente tinha que ir lá para o G.O. E palatinamente foi crescendo e hoje está essa cidade, praticamente uma cidade, a parte do centro de Aparecida. O comércio da Avenida Igualdade na região do Gravelo não perde para nenhum outro ponto comercial de Goiás. Comércio muito bom, tem várias lojas e tem de estudo, estudo um pouco. Para se ter uma ideia deste crescimento vivido por Aparecida de Goiânia, Nos últimos 10 anos, o número de empresas ativas na cidade cresceu de 6 mil para 54 mil. Dados econômicos apontam também um crescimento do produto interno bruto do PIB de 3,8 bilhões em 2009 para 12 bilhões em 2018. E assim é também em várias outras regiões da cidade, fruto de um trabalho plantado anos atrás e que foi sendo cultivado até o sucesso colhido hoje. Aparecida de Goiânia hoje, ela tem cinco polos consolidados e mais dois polos em formação. Então realmente hoje, no cenário nacional, vem deixando aí sua contribuição, sua colaboração para o desenvolvimento não só de Goiás, mas do Brasil também. Vizinha a capital, Goiânia, e cortada por importantes vias de acesso, Aparecida deve boa parte desse crescimento à localização geográfica. Nós deixamos aquele estigma que a gente carregava de 20 anos para cá como cidade dormitório. Hoje é uma cidade universitária, uma cidade industrializada. O comércio do seu Mário cresceu com a cidade. Já são 40 anos de Aparecida. Aparecida é muito bom, principalmente nossa Avenida de Igualdade aqui, é maravilhoso, maravilhoso. O plano agora é manter o que foi feito e buscar um futuro melhor ainda. 240 empresas fizeram as solicitações, fizeram, protocolizaram a intenção de vir para o município de Aparecida de Goiânia. E isso realmente vem consolidar com que a nossa cidade continue crescendo, gerando empregos, aumentando o PIB. E é dessa maneira que nós vamos estar enfrentando, é oportunizando novas empresas a vir para o município para poder estimular a geração de empregos e com que sejam implementadas aqui riquezas e oportunidades.